Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ainda não consegui começar o vídeo. Não está conseguindo compartilhar a tela? Estão vendo a tela? Agora sim. Muito obrigada. É um prazer imenso estar mais uma vez participando do LACNIC, em especial nos 10 anos do LACNOG, que é um grupo que eu tenho muita estima e que eu participei e que contribui muito para a comunidade. Bom, eu vou começar a falar sobre um assunto que é bem interessante, que é cabo submarino. Obviamente, eu dei um nome lúdico à apresentação de Júlio Vendes em referência às 20 Mil Láguas Submarinas, que é um filme bem interessante. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o além do que tem cabo submarino. Obviamente, a nossa região tem bastante coisa em relação a cabo submarino, tem bastante atrativo em relação a pontos de aterrissagem. Se nós pensarmos aí, a gente está falando de lastoninas na Argentina, de Valparaíso no Chile, de Fortaleza no Brasil, e tantos outros países, Panamá, San Croá, enfim. Então, a ideia é mostrar para vocês um pouco sobre o que é cabo submarino. Obviamente, é um assunto muito vasto e não vai dar para falar tudo. Inclusive, a minha palestra eu tive que reduzir aqui, mas no site do LACMIC, das apresentações, a palestra está bem completa. E eu espero que vocês gostem dessa viagem ao ambiente de cabo submarino, à área e essa maravilhosa engenharia que é cabo submarino. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco, passar por uns tópicos como a herança, a parte de topologia, de rede, de negócios, de regulatório, de segurança e dos desafios e tendências. Bom, cabo submarino, para quem não conhece, é uma coisa muito antiga. A gente está falando aí de mais ou menos 150, 170 anos. O primeiro cabo submarino surgiu no ano de 1850, mais ou menos. É interessante que, antigamente, a tecnologia, de 170 anos atrás, o cabo era insulado, por exemplo, com o que a gente chama... Existia uma planta da Malásia chamada Gutapesta, e essa planta usava como uma goma para fazer a proteção de cabo. E o cabo nasceu do telégrafo, e, a partir disso, o cabo foi evoluindo. A tecnologia de cabo, na verdade, o cabo em si não mudou muito, mas, em princípio, desde quando, em 1956, quando usou o TAT-1, e, posteriormente, em 88, TAT-8, que foi o primeiro cabo conectando em Inglaterra e Estados Unidos, é que, realmente, a gente começou a ter um desenvolvimento para cabo submarino de uma forma bem expressiva. Qual a importância de cabo submarino? O que muita gente não sabe, cabo, na verdade, a gente tem, mais ou menos, 98, 99% do mundo se conecta através de cabo. As pessoas têm uma relação que é satélite, não é. 99% do mundo se conecta, a gente se conecta através dos oceanos. Hoje, existente no mundo, a gente tem, mais ou menos, 406 sistemas de cabos, e a gente tem criado, com o advento da interconexão global, mais ou menos 100 mil quilômetros de cabo por ano. Eu deixei um mapa, uma referência para vocês, do mapa de 2020 da Telegeograph, para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem, obviamente. E como é que se estrutura cabo? Geralmente, cabo, a gente tem dois ecossistemas, dentro de um ecossistema, a gente tem duas divisões, né? Uma que a gente chama de planta seca, e a outra de planta molhada. Wet plant, dry plant, né? A planta molhada, ela tem alguns elementos que, tem o cabo, propriamente dito, né? A gente tem alguns atores aí, que chamamos de branch unit e de repetidores, né? E nas extremidades, nas plantas secas, a gente tem o que nós chamamos de... Outros elementos, como o SLTE, que é o equipamento de transmissão do cabo, o PFE, que é o equipamento de energiação do cabo, e a parte de gerência e de conexão para a rede de terra, né? Então, são muitos elementos, na palestra que está no site, eu detalho cada um desses elementos, para que vocês saibam, mas, basicamente, o cabo, ele é alimentado a partir da extremidade, né? Com um conjunto dedicado, né? De lasers de bomba, para amplificar o sinal óptico de cada par de fibra, né? À medida que os dados atravessam o comprimento do cabo. Então, esse é um cenário tradicional de cabo submarino, onde você tem sempre a planta seca e a planta molhada. Falando em topologia, nós temos aí sistemas que são repetidos, que são sistemas, geralmente, transatlânticos, né? Transoceânicos, na verdade, transatlânticos, transpacíficos, enfim, que são sistemas que são amplificados por repetidores e têm a média de 5 mil, 6 mil, 15 mil quilômetros, né? E sistemas não repetidos que são sistemas mais locais, que são menores que 400 quilômetros, que você não precisa de repetição, e se vocês entenderem, olharem, vão ver que há uma diferença da sinalização ótica entre esses sistemas. Obviamente, para sistemas regionais, ele comporta sistemas repetidos e não repetidos, a diferença é que para sistemas repetidos você consegue fazer o que chamamos de ponto a ponto e colocamos entre 2 e 20 pares de fibras ópticas, e sistemas não repetidos nós chamamos de fastons, que você consegue colocar em até 50 pares de fibras ópticas, né? Para sistemas transoceônicos, que são a grande maioria hoje de grandes sistemas, ou os sistemas mais importantes, você tem algumas diferenças, algumas topologias, né? Tem ponto a ponto, a gente tem o que a gente chama de ring, né? Para redundância e diversidade, e você tem uma bem usada que nós chamamos de fistborn, que é uma redundância colapsada dentro de um anel, né? que você tem vários elementos no caminho aí de suítes ou ADM para fazer a variação de comutação de caminho. Para a gente falar um pouco de capacidade de cabo, a capacidade do cabo, ela é medida, por o que a gente chama de densidade espectral, pela banda da fibra e pelo número de pares de fibras, né? Essas são as três métricas. O ponto importante, dois pontos importantes aí, a primeira é a questão de existe um limite da física, né? Nós chamamos de channel limit factor, né? Que à medida que a gente vai avançando esse limite, esse é um dos grandes desafios para o cabo submarino, né? Para o sistema de cabo submarino. Como é que eu amplio o limite de channel, né? Isso é que os cientistas, os pesquisadores que trabalham com o cabo submarino têm trabalhado bastante para poder ampliar isso. e hoje, nos últimos 15 anos, 10 anos para cá, houve uma evolução muito grande da parte de cabo submarino. Antigamente, a gente tinha de dois, quatro, no máximo, seis, oito pares, e hoje a gente está vendo sistemas que comportam até 24 pares de fibra, vamos dizer assim. Sobre a fibra submarino, especificamente, existem alguns tipos, como a subitomboseplois, 130, o F6 cuba, mas para quem é de fotônico, quem é de ótica, vai entender o que eu estou dizendo. A variação da fibra hoje, tudo de marina, mais moderna, está entre 0,15 dB. Um outro ponto interessante para o mercado de cabo, é como é que você coloca a capacidade no cabo, quanto a informação é carregada no cabo. Obviamente, hoje, você carrega muito mais de 15 anos atrás. Um exemplo disso é o cabo, que é um cabo de um consórcio, que está a Microsoft, o Facebook e a Telxus, que é uma operadora de cabo, que ele carrega 208 terabits. E como é que é a métrica para o mercado? Como é que o mercado enxerga isso? O mercado enxerga duas métricas para cabos submarinos. Uma que nós chamamos de potencial capacity e a outra de elite capacity. A potencial capacity é a principal, que é a capacidade total de que seria possível se um dono de cabo instalasse todos os equipamentos disponíveis nas landstations. Essa é a principal métrica do mercado. A outra é a capacidade de iluminação, que é a elite capacity, que é a capacidade da quantidade realmente transmitida por um cabo. E essas duas métricas são muito usadas no mercado. E aí eu vou um pouco para a parte de background, de negócios do cabo. O que a gente vê aí no mercado nos últimos 10 anos, principalmente na nossa região, é que a pessoa fala de cabo submarino, mas muito mais voltada para role sale, para venda, para venda da extremidade do cabo em relação a algum produto que o cabo derivou, por exemplo, a trânsito IP, ou algo parecido. Cabo é algo muito complexo para se fazer, tanto tecnicamente quanto administrativamente. Cabo demanda uma engenharia muito grande, um conhecimento muito grande de engenharia de marinha, engenharia de material. É complexo de operar e é complexo de manter. Geralmente, tem uma administração muito complexa, porque você tem restrições multinacionais envolvidas. A gente está a ver, por exemplo, uma questão de um cabo chamado PCLN na China, PCLN, entre que o cabo saiu dos Estados Unidos e ia aportar em Hong Kong, agora não vai mais, está para a Singapura, está mudando. Você tem uma parte de consideração geopolítica, que é isso que estou te falando. Você exige um conhecimento, um skill muito grande para trabalhar com o cabo submarino, que envolve várias coisas como legal, engenharia ótica, financeiro, regulatório, uma gerência de projetos muito pesada e operação marinha muito forte. Um outro ponto é a escala de tempo. Cabo é longo, isso demora. Você fazer um contrato de cabo demora de seis meses a dois anos, uma construção mais de um a dois anos. E a operação de um cabo, ele dura, um cabo é feito para durar 25 anos e comercialmente ele tem mais ou menos estimado 17 anos. Cabo é difícil de se fazer, mas como é que você se planeja um cabo? Você tem o modelo de negócio, você tem a parte de desenho e pré-montagem, você tem o desenvolvimento e você tem a manutenção. Então, são vários tópicos que você aborda para se fazer um cabo e você envolve muitas disciplinas de muitas áreas e o envolvimento de muitos atores para se construir. Por exemplo, você vai desde a venda do cabo do desenho passando pela infraestrutura e logística para chegar, por exemplo, a parte de operação, instalação, operação e manutenção. Essa é uma visão muito rápida do que envolve só o escopo de construção marinha de um cabo. Se você pegar de uma CLS a outra, são pontos, por exemplo, de instalação física da CLS, de criação de rota, de trabalho de desenvolvimento de surveio marinho, de identificar se eu posso ou não montar o cabo naquele local, a rota que esse cabo vai passar. Então, envolve muitas coisas, muitos fatores para você se desenvolver. Um cabo é uma coisa muito, muito cara. Então, a gente está falando de um cabo pequeno, um sistema de curta distância, a gente está começando na caixa de 10 milhões de dólares para um sistema intercontinental multiponto a 1 bilhão de dólares. São bastante caros se fazer um cabo. E você tem vários requerimentos que você tem que qualificar para se fazer o cabo, como planejar autos e o sistema de vida útil, a disponibilidade do cabo e várias disciplinas como se ter proteção de redundância, a capacidade, a latência, enfim. e você leva em ponto e consideração muitos drives para se montar esse cabo. Análise de conectividade, ou seja, quem vou conectar, população, penetração de internet, se eu tenho conectividade para escalar, esse cabo conecta com a rede global, uma análise financeira, eu vou montar esse cabo, eu vou ter um retorno a investimento desse cabo, em qual escala de tempo esse retorno vai vir, uma coisa que a gente usa muito para se montar cabo submarino é o que a gente chama da lei de Metacalf, que o valor de uma rede de telecomunicação é proporcional ao número de usuários do sistema dentro do quadrado desse sistema. Então, isso é uma outra métrica que a gente se usa bastante para desenvolver cabo. E envolve outras coisas, eu tenho que entender a oportunidade, os benefícios, o que eu vou ter de retorno desse cabo, risco, mitigar, solução técnica, o custo, fazer um o custo de valor presente líquido do custo do cabo, o tempo disso, o impacto operacional, a capacidade de entregar esse projeto. Então, se vocês olharem esse slide, por exemplo, de quem vend a supply chain, realmente, você tem todos esses drives para se chegar a construir um cabo submarino. A gente tem um market access tanto para transceânico quanto para regional, ou seja, quem eu vou endereçar, quem precisa desse cabo, como é que o cabo vai ser feito, e como é que eu vou encontrar esses requerimentos no futuro. Então, existem diferenças para cabos transceânicos e cabos regionais, vamos dizer assim. Quem são os donos desse cabo? Basicamente, até 10, 15 anos atrás, você tinha muito mais incumbentes nas incumbentes, que eram montáveis, T1 montava esses cabos, ou era em consórcio ou cabo privado. O que mudou dos últimos 12, 15, 10 anos para cá foram que provedores de conteúdos como Facebook, Microsoft, Google e Amazon hoje são os maiores investidores de cabos submarinos. No caso do Google, por exemplo, ele tem feito alguns cabos especificamente próprios, privados dele, como por exemplo é o Cure, que é um cabo que vai de Valparaíso no Chile até Los Angeles. Uma outra parte do cabo que é bem complexa é a parte de regulatório. O regulatório do cabo é tão antigo quanto o cabo, o primeiro regulatório foi lá em 1884 e se deriva dentro de uma convenção da ANA chamada ANCLOS. E você tem vários permites, várias permissões que você tem que entender do cabo. Direito de passagem, hidrocarbono, ambiente, impacto ambiental, zona econômica exclusiva, permissão de pesca, permissão nativa, operacional, permite em casos locais como marinha, guarda costeira, autoridade local, por exemplo, ambiental, enfim, é bastante complexo o permite do cabo. Segurança de cabo, esse é um outro ponto. Como é que a gente faz a segurança de cabo? Como é que o cabo é seguro? O cabo, geralmente, ele quebra, obviamente, para quem acompanha o mercado de cabo submarino, recentemente, no começo da pandemia, um cabo na África rompeu, que chama Subax, é um cabo em uma operadora de Angola, esse cabo, ele rompeu por causa de um deslizamento de um terremoto, de um deslizamento de terra. Mas as principais falhas de cabo hoje, obviamente, é pesca, ancoragem e desastre natural, como eu falei, terremoto. Esses são os maiores, obviamente, existem outros fatores que colocam, naturais ou não, humanos, mas o risco humano é o que tem mais danificado o cabo. desfazendo um mito aí, o pessoal diz que tubarão come muito cabo, não, não é verdade. Segundo o CPC, que é o maior comitê de segurança de cabo, a incidência é praticamente quase zero, mas tem um mito aí criado, enfim, mas o que realmente danifica cabo aí é a questão muito mais de fator humano. Tendências e desafios do mercado de cabo, tendências, o que a gente tem feito aí para o mercado de cabo, obviamente, a coisa mais nova e mais significante é o que a gente chama de SDM, que é Spatial Division Plex, que não é DWDM, entendam, SDM não substitui DWDM, SDM é um complemento a DWDM, a diferença é que o SDM, em vez de amplificar o núcleo da fibra, como faz o DWDM, você amplifica o entorno, e essa potência ali aplicada, você consegue amplificar o núcleo. Então, dessa maneira, você coloca vários núcleos e consegue subir de oito pares de fibra, por exemplo, para 12, 14, 16, 20 pares. Então, como a potência do amplificador é mesmo, você agora passa a ter menos fótons para mais núcleos, e isso, embora a capacidade caia, mas na soma final você ganha muito mais espectro. SDM é uma tendência muito grande do mercado. Existem outras maneiras de você alcançar algo parecido com banda L, mas SDM é o que muitas operadoras de cabo têm usado para colocar mais cabos, como eu tenho mostrado nessa figura da apresentação, que você tem a mesma infraestrutura, só que ao invés de oito, você tem 12 pares de fibra para 170 terabits de capacidade. Uma outra tendência grande para o mercado é o que a gente chama de SMART, que é Scientific Monitoring and Rehabilitation of Telecommunication. Isso basicamente tem a ver com salvar vidas. Se a gente lembrar do tsunami de 2004, o Índico foi terrível, matou mais de 227 mil pessoas. Então, qual é a proposta do SMART Cable? O SMART Cable acopla um sensor de tsunami de warning submarino para simplesmente fazer o aviso de que está vindo um tsunami. Então, se a gente imaginar aquela malha que a gente tem 406 cabos submarinos no mundo, e a gente conseguir desenvolver mais cabos SMART, a tradução disso é que a gente vai estar salvando muito mais vidas de pessoas. Talvez, se em 2004 tivéssemos cabos SMART na região do Índico, não teríamos um número de desastres e mortos tão grande. Então, a ideia do cabo SMART é essa. É você, basicamente, ter um sensor dentro do sistema de cabo submarino e esse sensor fazer o warning de tsunami e termóato submerso para a população. E os desafios do mercado de cabo temos vários. Continuar servindo à sociedade, empurrar, por exemplo, continuar crescendo para mais fibras e mais cabos, colocar países que precisam se desenvolver digitalmente. um exemplo clássico disso agora é a África com dois cabos. Um chama-se Dois África, que é um cabo de 37 mil quilômetros que circunda a África e pega, inclusive, parte do Oriente Médio, que é um cabo auspiciado pelo Facebook. O segundo cabo chama-se Equiano, que é um cabo do Google que está sendo feito na costa oeste da África. Então, a gente realmente precisa desenvolver e conectar pessoas. A gente precisa conectar pessoas isoladas e desenvolver a conexão para pessoas estarem conectadas. Então, tem outros desafios como custo de soluções que ainda são caros. O custo da planta molhada ainda é muito caro. Os projetos são muito demorados para um cabo submarino. A gente está falando de três, quatro anos a um custo muito caro. Então, existe aí essa parte que é bem complexa que é um dos desafios, são desafios que a gente tem encontrado no mercado de cabo submarino. E tentar evitar a parte de quebras e danos para os cabos. Enfim, acho que eu falei rápido, é um assunto muito vasto, mas eu espero que vocês tenham gostado e a apresentação completa está no site do LACNIC. Mais uma coisa para quem se interessa por cabo submarino, existe uma escola de formação de cabo submarino hoje. Essa escola vai para a terceira edição de 2021 na África do Sul. Mais informações no site. De qualquer maneira, agradeço todos, agradeço o LACNIC imensamente pela oportunidade de falar para vocês sobre essa maravilha de engenharia que está no submarino e meus parabéns para os amigos do LACNIC pelos 10 anos. Obrigado. Muito obrigado, Rogério, por sua apresentação. Carlos. Obrigada, Rogério, por sua apresentação. Carlos, você gostaria de ler as perguntas? Sim, eu posso ler as perguntas. Tem apenas uma de Hernan Ramos. o elevado custo dos cabos faz com que todas as empresas tenham capacidade a contribuir para um monopólio pelas grandes empresas como o Google? Não, na verdade, não. A questão do cabo submarino, o cabo sempre foi caro, e isso não... A questão do Google, por exemplo, das OTTs, é agora... Uma OTT, ela monta um cabo justamente, não é para o monopólio, é para os serviços dela de conexão data center a data center. E aí, eu estou falando de cloud computing, da parte de serviços de streaming, basicamente. A questão do custo do cabo, o que se procura dentro do mercado do cabo é baratear o custo como um todo, tanto que hoje os consórcios mudaram. Então, o cabo, ele tem que fazer valer o investimento. Obviamente, se você olhar o mercado global de preços, do Spectrum e do Lambda, ele tem caído, e há uma tendência que esse preço caia. À medida que você vai conectando mais e mais sistemas, esse preço vai cair. Mas não é que hoje exista um monopólio. A questão do Google é uma questão especificamente deles, deles estarem montando uma infraestrutura própria, mas não para o mercado, é para a questão de serviço deles. Obrigado, Roger. Temos outra. Obrigado, Roger. Temos mais uma pergunta que está escrita em espanhol e pergunta que diferenças de velocidade tem um cabo e um satélite? Qual sistema é melhor para os usuários? O cabo ou o satélite? Hoje, a diferença de velocidade é muita. obviamente, a engenharia que se aplica em um satélite é diferente da engenharia que se aplica em um cabo submarino. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, se a gente pegar a SpaceX, ela está usando uma tecnologia LEO para colocar os seus satélites em órbita. Esse satélite da SpaceX, eles vão ter uma durabilidade de cinco anos. Então, a cada cinco anos a SpaceX vai ter que trocar. O cabo dura 25 anos e você, na verdade, à medida que a tecnologia para a velocidade fotônica for aumentando, você vai colocando no cabo, não é o limite para isso. O limite é o limite de cheno, como eu falei. Perfeito, Roger. Há outra pergunta de S.R. Tupan. Muito bem, Roger. Há mais uma pergunta de S.R. Tupan que fala em português. Dizem, você falou em questões geopolíticas. Poderia simplificar alguma disputa entre países que interferem com a implementação do cable submarino? Exato, uma que está acontecendo agora, nesse momento, entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, não almejam que mais nenhum sistema dele aporte em território chinês. Então, existiam alguns cabos que estavam programados para aportar, fazer um landstations em Hong Kong. E esses cabos estão sendo movidos para outras pontas da Ásia, porque é uma questão geopolítica. existe um regulatório nos Estados Unidos chamado Tim Telecom, que é um grupo que decide sobre disputas territoriais nos Estados Unidos e se decidiu, por exemplo, que esses cabos não podem mais pousar. Fora isso, existem, por exemplo, a questão de águas internacionais. O mar da China, por exemplo, entre Taiwan e China é uma outra questão de problema geopolítico. Perfeito, Roger. Há alguma pergunta mais que está chegando por o chat, mas lamentávelmente não vai ficar. Muito bem, Roger. Tem mais uma pergunta chegando pelo bate-papo. Eu aconselho que levem para a lista. que está chegando e um grupo no Brasil.